também Paulinho. É, nos dois jogos de Carlos Barbosa, né? Um 4x0 aí em Carlos Barbosa e um 1x1, né? Contra o Santo André aqui em São Paulo. Tem cobrança de falta, equipe do Marreco. Olha a tentativa do desvio, a briga pela bola! Gol do Marreco! Gol! A bola sobrou pro Café, aí ele não pensou duas vezes, mandou pro fundo do gol. Na dividida, tava cercado por três jogadores, mas aí no pé de ferro ganhou e conseguiu chutar a bola pro gol. Teve desvio ali em cima da marcação, que acabou enganando o goleiro Pedro Bianchini. É gol do Marreco, é gol de Café! Um para o Marreco, zero a CBF! Persistência do Café. Foi atravessar uma bola perigosa ali o Fernando, né? Joga essa bola por cima, né? Zé Marques que tava ali. É, jogou a bola no pé do Zé Marques. A equipe de Carlos Barbosa começa a acelerar, começa a dar mais profundidade, tá encontrando mais espaço pra finalizar. Contra-ataque, Richard abriu essa bola pro Pedro Rey, pro gol! Gol da CBF! O chamado contra-ataque de Almanac! A bola do Pedro Rey pro Richard, não tá mais com ele, tá com o Pedro Rey, sem goleiro, ele toca pro gol! Com paciência vem o empate da CBF! Um para a CBF, um para o Marreco, Pedro Rey! Golaço, né? O contra-ataque letal desses dois jogadores que se conhecem muito bem. Agora teve um desajuste ali. Já largou, já sabe quem vai ser o campeão? Ah, já largou. Falta pra equipe do Marreco. Olha o chute em cima da marcação, bola rola, anda aí o golaço! Gol! Do Marreco! Teixeira! Um golaço dele, pegou de fora da área. Uma bola colocada e com força. O Murilo se jogou nela, não teve jeito. Ele colocou a bola próxima ao ângulo ali do Pedro Bianchini, que também não conseguiu alcançar a bola. Que linda finalização do Teixeira. Jogada individual, abertura. Chute cruzado em cima da marcação e vem no contra-ataque o Marreco, abertura na direita. Chegada pro chute e o gol! Gol! Capa! É o terceiro do Marreco! Contra-ataque fulminante. Pra ele, Douglas Capa, um toquinho pra fugir da marcação, outro pra finalizar na saída do Pedro Bianchini. Capa, 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 capa e o sub-igode envolvente. Pra fazer o 3x1, Marreco em Carlos Barbosa. Tem tempo na quadra, vamos ouvir o Edgar Balraça. Abertura na direita. Pedro Rei de novo, trabalhou com o Bruno. De novo o Pedro Rei. Abertura pro chute e o gol! 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 Da CBF! Richard! Chute no cantinho. Essa não deu pro Renan. Trabalhou com paciência a CBF. Richard, faz o segundo da equipe de Carlos Barbosa e teremos dois minutos sinais emocionais.